Quando essa mina chega Quando essa mina chega Senta na minha mesa Ela logo pega uma garrafa de CD Mistura com uísque, tequila com limão Enfinando o rap Ela mexe com os sons, ela pinta a bundinha Essa gata é o tesão Enfinando o rap Ela mexe com os sons, ela pinta a bundinha Essa gata é o tesão Enfinando o rap Ela mexe com os sons, ela pinta a bundinha Essa gata é o tesão Enfinando o rap Ela mexe com os sons, ela mexe com a bundinha Essa gata é o tesão Enfinando o rap Isso é bom demais, Júlio Essa vida aqui é pra quem é pra carcela No salão todo, velho Todo novo Quando essa mina chega Senta na minha mesa Ela logo pega uma garrafa de CD Mistura com uísque, tequila com limão Enfinando o rap Quando essa mina chega Senta na minha mesa Ela logo pega uma garrafa de CD Mistura com uísque, tequila com limão Enfinando o rap Ela mexe com os sons, ela pinta a bundinha Essa gata é o tesão Enfinando o rap Ela mexe com os sons, ela pinta a bundinha Essa gata é o tesão Enfinando o rap Ela mexe com os sons, ela pinta a bundinha Essa gata é o tesão Enfinando o rap Ela mexe com os sons, ela pinta a bundinha Ela mexe com os sons, ela pinta a bundinha Ela mexe com os sons, ela pinta a bundinha Essa gata é o tesão O parceiro Elisvaldo Segura meu brother Meu parceiro Ed do axixá vai ser bom demais Eita menino Fruta da tipe explosão do porró Lá no axixá no salão do Ed vai ser bom Você é bom demais, Júlio Opa Eita E ovo de vaga tá colocado, nosso patrocinador viciado Legal Maridão ligado e ajudou E ela tá na minha Hoje eu peço e pegaram ela Ela tá na minha Se ela vai Eu vou Se ela vem Eu vou Se ela vai Eu vou Se ela vem Eu Novinha Eu quero tu Vem ser meu limão E eu vou ser tua pitu Depois que eu te deram Tu vai querer mais um Eu Novinha Eu quero tu Tu vai ser teu limão Tu vai ser minha pitu Depois que eu te deram um beijo Tu vai querer vir Opa Opa Novinha Eu quero tu Tu vai ser meu limão Eu Vem ser meu pitu Depois que eu te deram Tu vai querer mais um Bota Já te compere aí Já te compere aí Já te compere aí Já te compere aí É tanta cabeça de gado Que eu já vivi E as contas tão chegando A meia Onde É tanta nete do mundo Mas conta o quê? E o que tá faltando Oreguinha E tá faltando Só um amor O melhor canal O melhor canal de YouTube Opa Opa Eita Opa 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 E vem consigo a explosão do forró Vamos brincar de chapeuzinho Você é o seu lobinho Você vai ser minha chapeuzinha Vamos brincar de chapeuzinho E você é o seu lobinho Você vai ser minha chapeuzinha Preparação Eu te comi Eu te comi Eu te comi Eu te comi Você é o seu lobinho Eu te comi 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 Eu te comi